Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Marcos Vigolo, vereador eleito, e também com o Vinícius Pinto, que estão organizando aí o primeiro encontro tradicionalista de TAPS pelo resgate do Rodeio Crioulo. E primeiro eu gostaria de conversar com o Marcos, que trouxe alguns dados importantes sobre quantos cavalos existem encocheirados hoje em TAPS, Marcos? Kevin, em torno de 80 a 100 cavalos encocheirados hoje, né? Que traz uma receita aí mensal, cada cavalo em torno de uns 460 reais, mais ou menos, né? E, pessoal, é muito interessante que a gente faça essa conta aí, ó, pra que a gente entenda que isso vai dar quase 36 mil reais por mês. E no ano, pasmem, chega a quase meio milhão de reais, 500 mil reais. Esse é o gasto que esses quase 100 cavalos trazem pro município de TAPS. Deixando bem claro que esse dinheiro fica em TAPS, a maioria desse dinheiro fica em TAPS, isso com custos de ração, ferrajamento, veterinário, medicação, cocheira, pessoas que isso aí emprega, né? Então, da importância da gente fazer crescer isso aí, que é o que a gente tá querendo resgatar. Vinícius, os Rodeios, acho que é um dos grandes anseios dos tradicionalistas aqui de TAPS, que tem vontade de voltar com essa atividade extremamente importante. Tu, como tradicionalista e também como frequentador de Rodeio, como é que te sente não podendo participar aqui no município? Olha, pra mim, já há tempo eu venho, a gente fica sentindo o pessoal que participa dos Rodeios, o pessoal que tem seu cavalo na cocheira. Fica aquele sentimento, assim, quando a gente chega numa outra cidade, num outro município, até municípios às vezes mais pequenos que a nossa cidade, como Sentinela, ter um evento, assim, tão bonito, né? E a gente tá aí, o pessoal do tradicionalismo aí, eu, o Marcos, a gente tá se prontificando de ajudar, ajudar no que for preciso aí, né? A Prefeitura tem todo o nosso apoio, todo o pessoal que tá envolvido com o cavalo, que tem cavalo, a gente conhece aí, tá todo mundo disposto, toda a gurizada, todos os piquetes, a gente tá disposto a fazer o que for preciso pra que saia de novo o nosso famoso Rodeio de TAPS. O objetivo de vocês é trazer o Rodeio de volta, de que forma vocês vão fazer isso? Olha, a gente tá propondo aí um movimento, né, no dia 15 de novembro, e a gente vai propor essa mobilização aí pra chamar atenção, né, dos nossos órgãos aí, né, os órgãos públicos, o pessoal que puder ajudar, que estiver disposto a fazer parte desse movimento, eu conto com o apoio de todos. Pois eu ia perguntar justamente isso, esse encontro, na verdade, é um protesto? É um movimento? Qual é o intuito de vocês, além de trazer o Rodeio? Vocês querem mais do que isso, ou vocês querem exatamente o Rodeio? Kevin, não deixa de ser um protesto, claro que de forma pacífica e civilizada, né? Então, é isso que a gente tá pregando, de forma educada, a gente mostrar a força que a gauchada tem em TAPS, a força que essa gente tem que embarcar cavalo todo fim de semana aí pra cidades vizinhas pra conseguir isso aí, né? Então, é dessa maneira que a gente quer mostrar a força da gauchada. Vamos chamar de protesto, mas de uma coisa assim, é dizer, ó, estamos aqui, estamos esperando que isso aconteça. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, ó, a gente quer emparcerar com o Poder Público, a gente quer ser parceiro da Prefeitura Municipal, do Prefeito, do Silvinho, a gente quer, e quer que eles enxerguem em nós como um parceiro também, a gente quer ajudar nisso aí. A gente sabe da real situação do município, do Estado, do país, do modo geral, mas a gente quer achar meios que a gente possa sair disso aí. E aqui a gente já coloca o nosso nome à disposição, que eu tinha conversado com o Pinto antes, e de outros vários artistas que eu tenho certeza que eu posso falar em nome deles também, né? De nós fazer um evento grande, pra que isso aí, um evento musical, pra que isso possa angariar fundos, pra que retorne pro Prefeito poder realmente, então, botar lá na pista de rodeio. Outra coisa que eu quero ressaltar, a mão de obra, essa gurizada vai pegar junto, pá, empunho, fazendo buraco, pregando guia, a gente tá disposto a ajudar. O que a gente quer é ver as coisas acontecerem. Como é que vai ser o evento? Eu tô vendo aqui que o convite pro que o pessoal ensile o cavalo, também quem tiver carroça, que participe, e vai ter uma mateada na praça, é isso? Exatamente. A gente já tá conversando com o nosso amigo Duda Gás ali, que tem a parceria da Erva Mate, da Água Quente, né? Fomos há pouco ali na exatoria tentar falar com o Claudinei, ele não estava pra gente conseguir regulamentar o evento, pra que as coisas fiquem bem organizadas. A gente vai fazer a coisa certa, dentro do contexto certo, né? Então a gente tá chamando o número maior possível de cavalarianos, de pessoas que possam arrumar sua carroça e fazer esse passeio, quase como se fosse um passeio, uma cavalgada, demonstrando a força gaúcha, demonstrando a força dessa gauchada que quer resgatar realmente o que já existia aqui um tempo atrás, né? Que quer resgatar as promessas de campanha de vários mandatos, né? Não vamos citar partidos aqui, não é esse o objetivo. E esse é um evento pluripartidário, não existe partido político, não existe bandeira partidária, não existe piquete, é uma coisa da união da gauchada, da união dos próprios piquetes contra isso aí. Então a gente tá esperando todo mundo no dia 15, lá às 3 horas da tarde. Bom, com saída do CTG Província de São Pedro, é isso? Isso aí. Bom, então você pode participar, como o convite diz, pegue seu cavalo, ensile seu cavalo, pegue a sua carroça e participe do primeiro encontro tradicionalista de TAPES pelo resgate do Rodeio Crioulo, a partir das 3 da tarde do dia 15 de novembro de 2016, com saída em frente ao CTG Província de São Pedro.